E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Juliana e na aula de hoje eu vim trazer essa bolsa Maravigold que não precisa de estruturador. Não, não precisa. Eu vou dar a dica no vídeo de um material que vai passar facinho na máquina doméstica que é o nylon acoplado junto com a nossa sarja impermeável. Olha a capacidade que tem essa bolsa. Fácil de fazer. Menos de 15 minutos você faz essa bolsa e vai vender arrodo. Vocês usam arrodo aí? Vai vender arrodo aí no ateliê de vocês. Vai por mim. Olha isso aí. Muito fácil de fazer. E aí, já gostou? Então não se esquece e já se inscreve no canal para não perder nenhuma aula de costura que eu coloco por aqui. São sempre aulas inéditas, aulas de fácil de vender. Você não pode ficar de fora. Gente, me segue lá no Instagram também. Lá tem sempre novidade em primeira mão. Antes de chegar aqui, chega lá. Agora, ó, bora para a aula porque essa está massa demais. Então vamos começar pelo bolsinho, que é aquele bolso interno. Ele mede 27 por 23. Como eu falei, eu estou usando sarja impermeável. Ela não... Não vou colocar estruturador porque o nylon acoplado ele já tem uma espuminha bem fininha e um tafetá que é um tecidinho também bem fininho, ó. Então ele vai passar facilmente na máquina doméstica. Eu vou colocar ali, ó, frente com frente. Vou fazer uma costura e vou deixar uma abertura para a gente desvirar. Bora para a máquina. Ó. Peguei agora uma das partes do forro, também um nylon acoplado, ó. Ele é bem gostosinho de trabalhar, bem facinho. E esse daí é a parte do corpo, que é o mesmo tamanho do forro, 45,5 por 39, tá? Bem facinho aí, ó. Vocês vão partir duas vezes essa medida para o forro e duas vezes no nosso principal. Eu vou logo posicionar o meu bolso interno logo no forro, tá? Então, ó, já vou medir o meio do bolsinho. E já marquei o meio lá da minha parte aí, ó. De cima, agora eu vou pegar minha regona. Ó, minha regona, marquei 10 centímetros do topo para dentro. E já vou posicionar ali o bolsinho, ó. Até, até o meu alfinete cego. Ele furou aí facinho, ó. Então, eu vou colocar aí, minha abertura ficou para baixo. Vou só refazer ela aí. Vou medir de novo, né? Porque bolsa torta ninguém merece. Vou passar uma costurinha aí, lembrando de dar um retrocesso na parte do topo do bolso. Já fiz a costura. Vou tirar esses excessos de linha aí que ficou. E já posicionei o meu bolso interno aí nessa parte. Estou só retirando os alfinetes aí, ó. Para vocês verem como que ficou. E também, ó, é uma camadinha bem fininha, mas ela já vai ajudar a não amassar a nossa outra parte. Ó. Peguei também a outra parte. Agora, eu vou fazer um charminho nela aí. Vou marcar cinco centímetros do topo para dentro. E vou pegar uma tirinha do meu tecido externo. Só para fazer uma tirinha aí nessa parte de cima que vai ficar na parte de dentro. Tá? Mesma coisa aí. A tirinha tem sete pela largura ali da bolsa, ó. Tá vendo? Estou marcando aí na régua. E o que eu vou fazer? Na linha que eu fiz aí de cinco centímetros, ó. Dá até para vocês verem. Eu vou encostar. Vou encostar o meu tecidinho aí. Gente, não é obrigatório, tá? É só para dar um charme na parte de dentro. E vou passar a costurinha de um pé de máquina aí nessa parte. Ei, ei, ei. E aí? Já se inscreveu nesse canal? Então, já se inscreve logo. Taca o dedo aí. Já se inscreve no canal para não perder aula. Vambora. Fica de fora, não. Voltando, ó. Já passei a costura. Agora, eu vou dar um pespontinho aí nessa parte, tá? Pespontei a parte de cima. Vou refazer o meu meio aí. Para fazer a marcação do meu botão de imã. Porque o fechamento dessa bolsa vai ser com o botão imantado. Então, eu vou marcar o meio aí. Para a gente fazer essa marcação. E já vou falar a altura para vocês. Estou marcando aí o meio, ó. Dei um pique, pique, piquezinho no meio. E vou colocar a primeira parte do meu botão. O que eu vou medir ali, ó? Um dedo. Um dedo meu é um dedo seu. Você sabe disso. É a mesma coisa. Vou dar ali um pique com a tesoura. Vou furar a primeira parte. Depois, eu furo a segunda parte, que é o do forro. Aí, ó. Vai sair lá atrás no forro, ó. Vou colocar aquela hastezinha, ó. Para fazer o acabamento certinho. E não ficar rasgando o tecido depois. Abro a perninha do botão. Gente, esse passo que eu estou fazendo nessa parte. Vai fazer a mesma coisa com a outra parte do forro, tá? Agora, o que eu vou fazer? Vou passar uma costura. Para grudar a parte de cima aí, ó. Para tirar esse excesso de tecido que ficou. Passei, ó. A costura. Agora, eu vou fazer a marcação da caixinha de leite. Ó. Já passei a costura bem na beiradinha, tá? Não é de pé de máquina dessa vez, não. Aí, é eu tentando mostrar. E a luz estava estourando, ó. Aí, eu tentando mostrar de quanto que mede a caixinha de leite. Ai, gente. A caixinha de leite é de 4 por 4. Aí, eu... Tentei mostrar assim também, ó. Não foi. Mas, é 4 por 4, tá? A caixa de leite. Vou marcar a mesma caixinha de leite nos forros. Nos dois pedacinhos de forro. E nos dois do principal também. Eu vou marcar a mesma caixinha de leite de 4 por 4. O mesmo passo que eu estou fazendo nessa parte do forro aí. Cortando as caixinhas de leite. Fazendo aquele acabamento lá em cima. Com o debrum. Mais o botãozinho imantado. Vai fazer nas duas partes do forro, tá? Não tem mistério. Eu tô mostrando uma parte só porque a outra parte vai se repetir. Vou pegar agora a minha parte do principal. Como eu falei, ela não tem estruturação. Já cortei as caixinhas de leite de 4 por 4. Peguei uma alcinha mesmo que eu tenho de poliéster de 3 centímetros. Por 60 centímetros. Eu cortei 60 centímetros para cada lado. Vou medir aí, ó. Pique, pique, piquezinho no meio. E vou marcar aí, ó. Do meio para a extremidade, 5 centímetros para um lado e para o outro, tá? Com a minha régua, eu vou fazer essa marcação de 5 centímetros. Lembrando que é para posicionar a alça 5 centímetros. Do 5 centímetros para fora, tá? Marcou 5 centímetros, ó. Vai lá e encaixa a alça lá para fora. Para fora do 5 centímetros. Vê se a sua alça não está torcida. E passa uma costura aí com retrocesso aí nessas partes aí. Lembrando que uma parte é igual a outra, ó. Já fiz aí as duas partes. Passei aquela costurinha só para segurar aí. E já tá prontinho. Agora, a gente vai pegar a parte do forro que tem, né? Já com o botão posicionado e tudo. Vou encaixar ali naquela parte de cima ali, que eu vou passar a costura de um pé de máquina aí no topo da bolsa. Só tô mostrando uma parte. Falei pra vocês que é bem rápido. Essa já é a parte do fechamento, tá? Então, eu vou passar a costura aí, ó. De um pé de máquina não vai agarrar nem nada. Feita a costura pra fixar o forro na parte principal. Eu vou ajeitar aí que eu já vou pespontar essa parte aí de cima. Vou deixar bem ajeitadinho na costura. Vou deitar bem a costurinha. Lembrando sempre de puxar a alça pra cima na hora do pesponto, né? Pra ela posicionar pra cima. Ó, vou puxar lá e pra cima. E vou passar a costurinha aí bem na beiradinha. Só pra gente pespontar essa parte. Fiz, ó, nas duas partes já. Ó, porque é a mesma coisa, como eu falei, né? De um lado e do outro. Agora, a gente vai juntar direito com direito do nosso principal. E direito com direito do forro. Vamos passar uma costura aí. Primeiro, eu começo pelo fundo do principal, tá? Vou passar uma costura reta aí de um pé de máquina. E depois, eu vou pras laterais. Lembra de alinhar. Agora, essa parte aí que a gente já fez o pesponto e tudo. Nós vamos ter que alinhar essa parte aí bem certinho. Senão, quando for desvirar, vai sair costura torta. Então, ó, alinha as laterais e faz a costura primeiro no fundo. Depois, as laterais, ó. Lembrando de alinhar. E depois, a gente vai fechar as caixinhas de leite. Aí, ó. O que que eu fiz? Nessa parte do fundo aí, como nossa bolsa é grande, ó. Eu passei um zigue-zague. Não tá aparecendo desse lado, porque a linha tá branca. Mas aí, ó. Eu passei, além da costura reta, eu passei um zigue-zague. Só no fundo. Acabei passando a costura também nas laterais, ó. E pra fechar as caixinhas de leite é simples. É só ajeitar ali, ó. Costura com costura. Só que deita uma pra um lado e a outra pro outro lado. Se você deitou uma pra esquerda, a outra pra direita. Só ajeitar aí, ó. Aí, já ficou retinho, ó. Abre bem a costura. Assim, ó. E vai fazer também uma costura de um pé de máquina aí. Em todas as caixinhas de leite. Nas quatro. Nas duas do principal. E nas duas do forro. Na hora de fechar o forro. Lembra de deixar a abertura, ó. Por onde a gente vai desvirar. Tá? Deixei uma abertura generosa aí. Apesar de nem precisar. Mas é bom deixar pra não sofrer na hora de desvirar. Desvirei, ó. Nossa bolsa tá assim, já prontinha, quase. Vou só fechar aí. Vou trocar a minha linha da máquina. E vou fechar aí, ó. Levar pra máquina mesmo. E já trago ela pronta pra vocês verem. Bem, pessoal. Assim ficou a nossa bolsa. Que serve pra ir pra praia. Serve pra professora. Serve pro dia das mães. Que vai chegar por agora. Ou quem tá assistindo antes. Já sabe aí, ó. Mais uma sugestão pra agregar valor aí. No seu portfólio de produtos. Olha a capacidade dela. Coloquei aí. Uma revista de receita. Que eu sempre faço. Mentira. Coloquei outra bolsa. Coloquei a agenda aí dentro. Fora, olha lá. A comparação do tamanho do bolso. Que ficou interno. Galera, não se esquece. Já se inscreve no canal. Pra não perder a aula de costura criativa. Que eu coloco por aqui. Essa foi a aula de hoje. Um beijo, pessoal. E até a próxima. Não se esquece. Me segue lá no Instagram também. Porque lá também tem sempre novidade. Em primeira mão. Beijo, pessoal. Transcrição e Legendas Pedro Negri